Super, mais uma prova na Educa Angola. Terceira Feira de Amostras do Sistema Educativo de Angola. Sob o lema, valores, cidadania, qualidade educativa e formativa, os pilares do desenvolvimento sustentável. O maior evento nacional de educação, formação, qualificação profissional e inovação na área do conhecimento. De 7 a 10 de novembro de 2013, nas instalações da Filda. Participe e contribua para o desenvolvimento social, cívico e económico do país. Uma organização, Ministério da Educação e FIU. Feira Internacional de Luanda.